STJ mantém prisão de homem acusado de comércio clandestino de gado no Acre. O réu é acusado de participar de uma organização criminosa voltada para o comércio de gado roubado ou de origem desconhecida em Plácido de Castro, no Acre. Ele vai continuar preso por decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Além de organização criminosa, o réu responde por falsidade ideológica, corrupção de agentes públicos, fraude a licitações e periclitação de saúde pública, que é colocar em risco a saúde da população. De acordo com o processo, os donos de uma casa de carnes se aproveitavam da vigilância sanitária precária para realizar compra e venda de gado de origem desconhecida, sabendo apenas que a mercadoria vinha da Bolívia. A defesa entrou com pedido de liberdade no STJ, depois que a liminar a requerida em outro habeas corpus foi negada em segunda instância. O argumento era que a prisão não poderia ter sido decretada pela Justiça Estadual e que a análise do caso deveria ser da Justiça Federal, já que a carne vinha da Bolívia. A defesa pede que o acusado seja posto em liberdade e que os autos sejam remetidos à Justiça Federal para confirmar ou não os atos decisórios. Para o ministro João Otávio de Noronha, não há ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz.